E aí galera, tudo bem? Estou aqui fazendo esse vídeo porque aconteceu aqui esse problema comigo, talvez pode estar acontecendo aí com alguém, e eu vou falar aqui como que eu resolvi, de uma maneira fácil, né? E não gastei nada. Eu tenho aqui essa multimídia, envolve TV, eu tenho aqui um Gol G5, tampando aqui um pouco por causa do sol, aí eu adaptei aqui, né? Essa multimídia, e ela tem TV, ela espelha o celular, né? Ela é bem legal. Tem aqui cartão de memória, tem USB, tem rádio, tem Bluetooth, ela liga também o som aqui no telefone, né? Ligação e tal, ela também tem microfone. Então, ela parou de reconhecer, normal, estava funcionando normal, parou de reconhecer o pendrive. Está aqui tocando o vídeo, aí eu desliguei o carro à noite, no outro dia, eu liguei, já não estava reconhecendo o pendrive mais, aqui ó, não estava reconhecendo mais. Eu fui, troquei, coloquei outro, não funcionou, coloquei outro, não funcionou. Aí o que eu fiz? Eu até limpei ali com aquele limpa-contato, né? Mas não adiantou. Aí eu peguei e resetei, tem um botãozinho aqui, né? Botãozinho aqui de reset, não adiantou. Aí eu resetei aqui nas configurações mesmo, as configurações aqui da multimídia. Eu vim cá e fiz o reset também, né? Restaurar aqui e não adiantou também. Aí o que eu fiz para resolver? Você vem cá, abre, né? Eu não vou abrir aqui porque depois dá um trabalho aqui para fechar. É só você vir cá, abrir, né? A multimídia e desconectar o cabo de energia, né? Para desligar ela mesmo, tirar da energia. Porque só você resetar aqui, ela não desliga totalmente, né? Até essa multimídia, ela fica ligada. Se eu vim cá e desligar, ela fica com o relógio. Aí até para não ficar ligado aqui, esse relógio, eu venho cá e diminuo aqui o contraste aqui, né? Apago. Aí depois eu desligo. Aí sim, ela fica toda apagada aqui, mas ela não desliga, né? E... o problema é esse, né? Que estava, aí eu resolvi desse jeito. Eu fui e desconectei. Abri aqui, né? Tirei ela e peguei e desconectei o cabo de energia. Desconectei e logo em seguida eu já conectei de novo. Aí ela resetou total, né? Porque aí ela volta... As configurações de fábrica. Aí ela pegou e já coloquei o pendrive e já reconheceu na hora. Já começou a tocar os vídeos, as minhas músicas aqui, tudo de novo. Então é isso aí. Então se você está com um problema aí na sua multimídia do carro, de uma hora para a outra, o USB parou de funcionar, só você fazer isso, ok? Que talvez você leva para alguém aí, o cara quer trocar USB, né? Quer trocar aqui a entrada, né? Do USB. Fala, ah, está com problema, vou ter que trocar. Ou fica, né? Talvez o cara fala que fica bem caro e tal. Então é isso aí. Espero ajudar alguém aí. Abraço, até mais.